Olá, você! Oi, nós aqui, Travê! Que coisa boa! A prosa, quando é boa, a gente volta. E eu voltei com essa figura muito especial, muito interessante, que é o doutor Caio. Tudo bom, doutor Caio? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Primeira questão, a família, os pais receberam um diagnóstico do filho, que tá aí com quatro, cinco aninhos, a mãe e o pai estão pensando no trabalho, o restante da família desabou. O que o senhor pode falar pra esse pessoal, pra esses pais e pra essa família? Essa criança recebeu um diagnóstico de autismo do grau moderado. Bom, a primeira coisa que os pais precisam fazer é se alinharem, é cuidarem de si, é entenderem esse processo dentro deles. Porque, geralmente, quando a gente consegue um filho, a gente não deixa a nossa mente tão livre, isso é, a gente cria um ideal na nossa cabeça, a gente cria um modelo de filho. E, muitas vezes, pra não dizer, na maior parte das vezes, esse modelo, ele se quebra, ele não é real. Só que, dependendo das vezes, esse modelo vai se quebrando lentamente ao longo da vida, de uma forma lenta e gradual. E, quando acontece um diagnóstico de autismo, essa quebra é subterrápida. Isso, esse choque, às vezes, provoca uma alteração. Dependendo da minha resiliência, da minha capacidade de suportar isso, isso pode me causar uma patologia. Isso pode me desorganizar. Então, a primeira coisa é olhar pra si. É aquela história da máscara do avião. Você não pode colocar a máscara no seu filho primeiro do que na sua. Porque, se você colocar primeiro na dele, pode ser que você desmaia antes. E, aí, fica os dois sem máscara. Então, você coloca em você, você fica bem. E, aí, você vai focar no seu filho. O trabalho, ele é importante, porque o trabalho, ele é a fonte de renda, de organização da família. Mas, ele não é o mais importante. O mais importante é a família. Sempre. É o amor. O amor, ele não é só um sentimento. Ele é uma energia. Ele é uma força. Gandhi fez a independência da Índia por amor. Sozinho, com uma grave de fome. Então, olha a força da energia dessa pessoa naquele momento. Nelson Mandela, em 30 anos, naquele movimento, ele consegue unir a África do Sul, pessoas que se odiavam. E, ele consegue, pelo amor, juntar tudo aqui. Então, o amor pode tudo. Depende da força que ele tem. O amor de uma família, de uma mãe, de um pai e de um filho, é um núcleo energético que é muito mais forte do que qualquer bomba nuclear. O grande problema é que a gente não sabe utilizar essa força. A gente dispende ela aleatoriamente em várias coisas. Principalmente quando a gente está ansioso, angustiado. A gente vai soltando essa energia e essa energia vai sendo desperdiçada. E aí, nós nos sentimos fracos, impotentes, incapazes, insatisfeitos. E aí, às vezes, a gente tem vontade até de desistir da vida. Mas, o amor, se você não gasta ele, se você deixa ele acumular ele em você, ele é uma força que transforma tudo. E é essa força, é essa única força que vai desenvolver o teu filho. Entendeu? Essa é a única força. O resto é o que vai ser construído por essa força. Ah, mas o meu trabalho, ele vem dessa força. Ah, e minha harmonia com a minha mulher, ele vem dessa força. Ah, e o meu desempenho com o meu filho. Ah, e as terapias. Tudo isso. Ah, e o médico, a clínica, o esforço. Tudo vai vir dessa energia. Então, essa energia, ela precisa ser concentrada. E para ela ser concentrada, a família tem que se unir. Porque a família é a fonte desse amor. E o que acontece, na maior parte das vezes, é o oposto. A família ruim. E aí, o que acontece? As pessoas ficam caçando os pedaços por aí. Do coração, da consciência, do filho. E tentam buscar, em outras situações, a sua felicidade. E aí, elas se perdem, muitas vezes. Então, ninguém está falando para as pessoas morarem juntos. Porque, às vezes, o casal não consegue morar junto. Não tem problema. Mas o amor não pode acabar. Está entendendo? Eu posso ser separado da minha mulher, mas eu amar a minha família mais do que tudo. E eu construir milagre. Só que as pessoas não conseguem ver isso. Então, a primeira coisa é eu estar bem. Porque se eu não estiver bem, eu não dou força para esse amor. Eu vou usar esse amor de uma forma inadequada. Então, e isso é muito importante. Então, a gente tem que se unir. Ah, mas o outro é isso, o outro é aquilo. Não tem problema. Se une. Se une. Porque é a hora da união. A união faz a força. Não é isso? O negócio? E torna qualquer situação mais leve. Tem dúvida. Porque a hora que eu estou forte. A hora que eu sinto esse amor dentro de mim. Eu construo o que eu quiser. Eu costumo dizer. Que a construção do desenvolvimento precisa de três coisas. Já sabe a primeira, né? É o amor. A segunda. A técnica. O aprendizado. Quando é uma situação nova, eu vou ter que aprender. E a terceira coisa. E tão importante quanto as outras duas. É a paciência. Porque as coisas vão vir na hora que elas têm que vir. Então, eu não posso jogar toda a minha energia no meu primeiro dia. No meu primeiro ano. Sendo que, às vezes, eu tenho coisas para enfrentar nos próximos 25 anos. E seria assim para qualquer criança. Para qualquer desenvolvimento. Certo? Eu teria que jogar a mesma energia. A mesma força. Só que eu acabo só me preocupando quando meu filho tem alguma dificuldade. Se meu filho não tivesse dificuldade, eu não jogaria todo esse ímpeto e toda essa energia. E aí, chega no final do desenvolvimento. Meu filho está ruindo. Perdendo para o ambiente tóxico que ele convive. Porque eu não joguei essa energia de amor porque ele não tinha problema. Vamos dizer assim. Não tinha autismo. Então, o autismo veio realmente para mostrar para a gente que nós precisamos nos fortalecer em família. E nos unirmos. Porque para todo mundo isso. Eu falo de novo isso que eu falei na outra entrevista. Para todo mundo, isso é necessário. Para o autista, isso é indispensável. Né? Está entendendo? Porque, sem isso, ele sofre em demasia. E aí, o desenvolvimento não vem. Pois é, doutor. Perfeito. Amém. Agora, eu vou colocar o senhor diante de uma outra situação. Na minha família, o Victor foi o primeiro autista diagnosticado. Depois dele, veio o eu e vieram outras pessoas que aí optaram. Quero diagnóstico ou não quero. Porque já eram adultos. E eu pergunto para o senhor. Qual a importância do diagnóstico para o adulto? O adulto, assim, isso vale para todos os adultos e todos os diagnósticos. TDAH, ansiedade, depressão. Nós viemos de uma sociedade que não sabe cuidar de crianças. Vou repetir. Nossa sociedade não sabe cuidar de crianças. Quais crianças? Nenhuma. Nenhuma. Mas não sabe cuidar do nosso futuro, é isso? É isso. Por isso que temos uma epidemia de saúde mental. Nós temos adultos doentes. Nossa sociedade é composta de adultos adoecidos. Por quê? Porque não sabemos cuidar das crianças. Crianças que crescem mal cuidadas são adultos adoecidos. É óbvio. Isso está mais do que provado, tá, gente? Isso está mais do que provado na ciência. Não sou eu que falo isso. Você pode ver os dados. Da sociedade mundial adulta economicamente ativa com uma doença psiquiátrica para tratar, quase metade, tem alguma coisa errada. Não tem? Nós temos um padrão. A gente quer se colocar num padrão de que nós somos ótimos, maravilhosos, que nós não temos problema nenhum. E isso é um problema. E aí a gente começa a sofrer. A gente vai no psiquiatra para tentar encontrar respostas. E o psicólogo vai tentar a resposta porque a gente está daquele jeito. E a gente não entende. Eu fico tão assustado quando chego no meu consultório e falo assim, Ah, não. Essa criança está com cinco anos, tem o espectro do autismo. Mas ela está tão leve, está tão normal, que eu vou tirar do espectro. Agora não tem mais o autismo. Só que assim, com cinco anos de idade, o desenvolvimento nem começou. Então, vão ter dificuldades lá com oito, com nove, com dez, com onze, com doze. Quando a criança está com quinze anos, com depressão, com toque, com um monte de coisa, eles nem lembram daquele passado. E aí ela vai ser tratada de toque, de depressão. E não vai tratar igual, não vai conseguir melhorar igual, porque ele é muito mais sensível, ele tem um padrão, um perfil diferente de desenvolvimento que precisa desse olhar. E aí aquela criança, ela vai se desenvolver um adulto e não entende por que ela adoece mais rápido que as outras pessoas, por que ela tem que levar uma vida diferente. Você não vai contar para um diabético que ele é diabético, dirige de criança, porque ele com quinze anos vai poder comer açúcar, e aí o que vai acontecer? Ele vai entrar em coma. Está entendendo? Então é a mesma coisa. Quando eu descobri que eu tinha déficit de atenção e imperatividade, eu estava na faculdade. E o que eu sofri, porque eu era um garoto mal educado. Sorte que eu era muito amoroso e afetivo, e algumas pessoas falavam que bonitinho, ele é mal educado, mas ele é uma graça. Ele faz xixi no lixo da sala, mas olha só que bonitinho, ele é uma graça. E tem outras habilidades ainda, o garoto vai bem na escola, que bom. Então assim, tive sorte, mas eu apanhava todo dia. Por quê? Porque eu era mal educado. Porque eu não sabia esperar a minha vez. Porque eu derrubava tudo que eu pegava. Está entendendo? E aí depois eu fui descobrir que isso era déficit de atenção e imperatividade. Só que eu já era adulto. E aí eu pensei, poxa, se tivessem me avisado antes, que eu tinha dificuldade, eu podia me entender. E isso vale para todos nós. Todos os pacientes de espectro autístico que chegam no meu consultório adultos, quando a gente descobre que eles são, porque tem alguns que acham que são e que realmente não são, ainda bem, tem outras coisas. A gente não precisa só fechar esse raciocínio, porque o cérebro, por ser um órgão, quando ele está doente, ele apresenta sintomas parecidos. E o leigo, às vezes, não reconhece. Porque quando eu li o tratado de psiquiatria pela primeira vez, eu achei que eu tinha tudo aquilo. Quem nunca, né, doutor? Exatamente. Quando eu fui ver na prática, eu entendi que a coisa era um pouco diferente. Aí, então, o adulto tem que se entender. Por que eu sou? Por que eu passo dificuldade? Quando eu me entendo, eu ganho um norte, eu ganho um caminho, eu ganho um programa de autoentendimento, autoanálise. Então, essa é a importância. Agora, tudo tem que ser feito no tempo certo, da forma certa, com a delicadeza, com a paciência, com a técnica. Não é para sair também vomitando o diagnóstico para todo mundo. Porque a gente vê por aí também. Tem médico que fica cinco minutos com o paciente, nem olha para o paciente, dá um laudo ali, o paciente chega em casa, nossa, eu sou autista? Quer dizer, o médico nem olhou na cara dele. Então, também não é assim. Tem os dois lados da moeda. A gente tem que ter compaixão, amor. O que eu tenho a dizer é que eu fui uma pessoa muito abençoada. Porque a minha médica, que me diagnosticou, a gente teve uma série, a gente seguiu uma série de protocolos, tem vários testes. E eu tive a boa sorte, que eu tenho professores vivos, eu tenho mãe viva, pai vivo, tios vivos, o meu filho, né, que convive comigo. E eu tinha uma preciosidade. Meu diário desde os 10 anos de idade. Minha mãe leu aquilo e disse, minha filha, onde sua mãe estava? Eu não te conheço. Mas quando a psiquiatra começou a conversar com ela, eu disse, não, mas ela era assim. Não, mas ela não tinha isso. Então, assim, a gente vai construindo também, gente, é um resgate. É algo que tem que ser com paciência, com tranquilidade, com muito respeito, né? Porque é uma coisa muito séria. É uma coisa que diz a personalidade da gente. Eu ia até colocar um outro ponto, mas não vou, não. Porque o doutor passou tanta informação agora que vocês vão digerir isso tudo porque o doutor já topou. Ele volta, tá, gente? Vocês não vão perder nada. E, doutor, eu posso dizer para o nosso pessoal aqui que o senhor vai estar sempre com a gente? É, eu vou estar com vocês. Eu coloquei o senhor numa saia justa, não foi, doutor? Colocou nada. Eu adoro falar com as pessoas. Fica tranquilo. Eu gosto de encontrar tempo para falar com todo mundo, mas dá certo. Doutor, muito obrigada. Adorei mais uma vez a nossa entrevista. Admiro o profissional e o ser humano que o senhor se mostrou para a gente e que o senhor é, né? Olha, até uma próxima. E, da próxima vez, é igual o Victor. Até lá, pessoal. Até lá, doutor. Até lá. Tchau, tchau.